Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos, assim sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma lembrancinha para fim de ano, tá? Tanto para escola, para família ou para empresas, tá? Que são esses conezinhos aqui, ó, tá? Eu peguei uma imagem lá no app Pinterest e fiz do meu jeito, tá? Não tinha molde, então eu fui fazendo do meu jeito. Então, eu tenho o cone do boneco de neve, Papai Noel, quem não quiser usar o tema Papai Noel, pode usar o tema biscoito, ó, esse daqui. E tem a reninha também com perolito, tá bom? Os moldes vão estar no link aqui embaixo, lá no grupo Mimos da Certeza Natos, tá bom? Antes de começar, peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? E agora acompanha o passo a passo. Bora lá para o vídeo! E agora acompanha o passo a passo. 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 E aí E agora acompanha o passo a passo. E agora acompanha o passo a passo. E vou colocar a passo. E agora acompanha o passo a passo. E agora acompanha o passo. E agora acompanha o passo a passo. E aí